Eu sou um homem que tem uma causa, e essa causa me dá vida. E essa causa é tentar melhorar a vida desse país, a vida do povo brasileiro. Sabe por quê? Eu sei o que é o sofrimento. Quando eu vejo uma pessoa na rua, eu sei o que essa pessoa está passando. Quando eu vejo uma mulher com criança numa calçada, penita e esmola, eu sei o que ela está passando. Então, essa é a causa que me move na política. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu vou viver até 120 anos. Porque a ciência diz que o cara que vai viver em 120 anos já nasceu, e eu acho que pode ser eu. Então, eu estou me preparando para essa vida longa que eu espero ter. Porque a vida é o dom mais importante que Deus...